Música Música Voltamos com mais um Retratos e Relatos Hoje conversando com uma pessoa Muito importante Que Foi um grande informante Do nosso historiador, doutor José Pessoa Que é o Lázaro Souza Conhecido como Lazico Onde que o senhor nasceu? Nasceu Fazenda Esperoga São José das Peroga São José das Peroga, isso não existe mais no mapa São José das Peroga Em 1922 18 de dezembro de 1922 Mas está localizado onde São José? No José Pessoa, hoje Fazia selado Quando o senhor nasceu lá, como era lá? Era do meu pai, né? Mas eu falo assim, esse povoado das Peroga Não, lá eu já tinha O patrimônio de São José das Peroga Mas meu pai morava na roça Eu nasci na fazenda Isso é a fazenda selado Hoje O José Pessoa vendeu lá Para o senhor gerado de Inácio Pois é, mas eu estou querendo agora Que o senhor mude logo para esse povoado Para o senhor falar um pouco desse povoado Para nós Como é que era esse povoado? Nessa época, gordura Viu para gordura Vendeu a fazenda lá E mudou para gordura Do gordura Ele tinha comprado aqui a fazenda Que era do compadre ali Mas não deu certo o negócio lá Porque o dinheiro que eu tinha perdido no jogo Para pagar a fazenda, sabe? Perdido no jogo Aí nós mudamos para a Seroba Aí o meu pai comprou o cartório do Dimas Campos Dimas Campos É, cartório de registro de imóveis Pois é, mas hoje a gente vai nesse lugar Só tem mato É Mas ali já existiu uma igreja Tinha rua Tinha muitas casas Na Seroba? É Não tinha Aí quando o papai mudou para lá Já tinha o patrimônio, né? Tinha muita gente na época Que já era distrito São José dos Palavos É distrito Distrito Sobotado Aí o papai comprou o cartório Ficou de 1937 De 1925 até 1937 Em 1937 ele morreu Aí perdemos o cartório Aí em 1935 já estava mudando para gordura Estava mudando para gordura Nós já vamos para lá para gordura Desmanchamos a nossa casa das perobas E levamos para gordura Pois é, mas o que que tinha nas perobas? Tinha loja? Tinha farmácia? Na peroba tinha farmácia Tinha duas lojas Tinha loja do Procófio de Boa Tinha serraria Tinha uma Tinha uma 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 Marcinaria Tinha até uma fábrica de viola Do João Lovato João João Gonçalves João Gonçalves de Mello Fazia Fazia violão Fazia viola Fazia cavaquinho E tudo, sabe? E tinha E tinha o João Mateus Que era o ferreiro De ferrar carro Tinha ferraria E tinha E tinha E tinha lá um tal Chico Andresa Que era o Era o Era o Carpinteiro E tinha E tinha Tinha de tudo Tinha duas vendas Tinha a venda do Oristia Tinha do Procófio de Futebol Tinha do Crisólo Futebol E tinha a venda do Zé Pereira Da Cimento Tinha farmácia também? Tinha farmácia De quem que era farmácia? A farmácia antes era do Foi do Zico Do Zico Morato Depois do Clodiano E foi pro Delvarto Pereira Delvarto teve venda lá A farmácia lá Depois do Delvarto mudou Foi pro Gordura Acabou 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 a farmácia Quem que atendia na igreja Na época? Tinha o que? O padre Qual que era o padre? Ah o padre Era o padre Ziquinha Zé Batista Araújo Que era o padre Que frequentava lá a igreja Lá era o padre Chamava o padre Ziquinha O sogro do Bento Ferreira Sogro do prefeito Sogro do prefeito Bento Ferreira do Santo É E ele ia assim Uma vez por semana Por mês? Não, era de mês em mês Que ele ia lá E quando ele ia Como é que é? Tinha muita gente na igreja? Tinha muita gente Vinha o bispo Sempre o bispo De 7 a 7 anos Vinha o bispo Dom Manoel Nunes Coelho De luz Saia de luz É Dom Manoel Era o primeiro bispo De o aterrado Chamava lá Dom Manoel Nunes Coelho Esse que frequentava Esse foi bispo Muitos anos lá Até morrer Tinha uma festa lá Muito famosa Que é a festa do Rosário Como é que era? A festa do Rosário Era dos pretos Era o Tiberto Que era o chefe Da igreja Então aquele Todo ano passava coroa De Para cada festeiro Pegava aquela coroa Que fazia festa Tinha o rei preto Tinha o rei branco Mas tinha muita gente Havia muita gente Vinha os fazendeiros Da região toda Acampava lá Ficava lá 15, 20 dias Lá Tinha O Timóteo Pereira da Costa Tinha o Tom Manso O Chico Carolina Tinha Essa turma toda Vinha Os Riquinha da Cunha Vinha Muita gente ali Vinha Ia lá E tinha Que povo de Chequinha Ribeira Tu ia ficar lá Muitos dias Era uma festa animadíssima Uma festa melhor que tinha lá Tinha procissão Tinha leilão Onde a procissão A última vez Que teve procissão Foi a vez Que o Cristiano Belo Matou o Joaquim Lopes de Carvalho Foi uma festa dessa De Nossa Senhora da Badia Nossa Senhora do Rosário Depois que terminou a festa A festa lá Saia procissão da igreja E aí andava em roda De patrimônio E assim Entrava lá E na volta De uma volta Houve uma discussão lá Entre o Cristiano E um preto lá Estava um baiano E o Cristiano Foi atirar o preto Baiano E o Quinha Era cunhado do Cristiano O Quinha Foi 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 Para Ziguar Recebeu o tiro Morreu Matou o Quinha E o Quinha Era cunhado Do Cristiano Belo O Cristiano é irmão Do Antônio Biel Isso Agora como é que foi Essa mudança Para outro lugar Arrancou o povoado Todinho Essa mudança Foi o seguinte O Zé Pereira Muito amigo do Bento E o Zé Pereira Mudou lá Para Asperoba Para colocar o sin Na escola lá E então Foi lá e falou Com o Bento Ele foi no fim do ano Foi uma chuva Foi uma coisa horrorosa Choveu E arrasou Ficou Que lá quando chovia Me batia Meio de dezembro de janeiro Ficava interditado Não tinha saída não Para lá nenhum Porque lá O lugar que não tinha Chovia dias e dias seguidos Não, tinha 15, 20 dias Sem parar Aí Terminou as águas Entrou a seca O Bento O Badeiro Zé Pereira Foi lá no Bento Você dando um jeito Você dando um jeito Fazer uma ponte Lá no corpo Do Viraçaia E para ter saída E para ter saída Depois nós vim Para que a pessoa Montar Não tem saída não Aí o Bento Era muito amigo Do Zé Pereira Pode fazer a ponte Lá da maneira Que você entender Então o tipo A desesperada Tinha muita madeira Tinha dois Capiteiros muito bons Que eram o Ben Rocha E o Otávio Resende Arranjarese Para fazer as pontes Fizeram uma ponte Muito boa Passou a seca Foi uma beleza Agora acabou o problema Acabou o problema Aí foi Vem ver E quando foi Tempo das Águas Deu a chuva Uma chuva doida Lá no cheta Que as doida Levou as pontes Levou tudo Foi embora A casa da Biquinha Era um Botoleiro Tinha lá Não era ponte não Fez era a ponte De cima do Botoleiro Sabe Para não passar Cavaleiro Agora do Corpo Foi embora Foi embora Aí o padre Zé Pereira Voltou lá do Bento Foi o Bento Como é que faz Foi tudo embora O serviço Aí foi o Bento O Zé Zé Pereira Então nós Tínhamos a solução Nós mudamos a gordura De lá Mudar De lá Das peró Para um lugar Você escolhe um lugar Que você dê preferência Para nós Mudar isso lá Aí o Zé Pereira É muito amigo Do Pedro Bueno O Pedro Bueno Tinha mudado para lá Com a marca do café Porque o Pedro Bueno Levou a marca das peró Primeiro Do que o patrimônio Sabe Então foi lá O Pedro Tinha comprado Um terreno Do Antônio Luciano Lá E falou Olha o compadre Ele lá Com o padre Zé Pereira Falei Com o padre Se você ver que serve Tem aquele pedaço Você pode Eu te vendo Aí o padre Zé Pereira O Tiro Pordini Não queria não O Tiro Pordini Foi contra Ele queria que ele fosse Mudar para os campos Sabe Aí o Zé Pereira Falei Não O Tiro Pordini Não pode Tem que ser aqui Porque nós estamos aqui Do Coduro Agora Aí vai mais um problema Nós temos que atravessar O Código da Confusão Também É outro problema Não tem jeito de fazer ponte Pô tinha medo Dos Códigos Aí convenceu O Tiro Pordini Sabe E normalizou Começou a mudança Aí comprou o terreno Do Pedro Bueno Sete Conde Réis Sete Arqueiros Sete Contas É um terreno Que tinha sido Coronel Antônio Silva Isso É Ele comprou Onde a máquina Ele tinha um pedacinho Na fazenda Com o Padalinho Que era também Mas Ele vendeu só Da porteira para lá Então vendeu Sete Sete Arqueiros Sete Contas Sete Arqueiros É Aí foi E aí Arrancou todo o povo Aí o Beto Mandou fazer a planta Direitinho As ruas Puseram rua De fato O Gordunas Mais ou menos Trasejado Rua Fez a rua Zé Pereira do Nascimento Depois de Zé Pereira Do Santos Antônio Do Nicolondes E E a outra Do Augusto Ribeiro de Melo E tinha um professor Lá Um tal mestre do Domingo Tinha só uma perna Tinha uma perna Imputada Fizeram Puseram a rua Aquela rua Que passa por baixo Ali Ali Na esquina Ali Doutor Viderico Ali chama Professor Mestre Domingo Mestre Domingo Mestre Domingo Era professor Da escola Ele era professor Nas fazendas Nas fazendas Ensinava Nas fazendas Tinha dois Professor Tinha o mestre Domingo E o mestre Barrigueira Agora Me diga o seguinte O senhor Devia ter assim Seus 13 14 anos O senhor O senhor Viu toda essa mudança Vi tudo Tudo Eu fui Que dinheiro De boa Jumbo Mãozelal Puxava Puxava Tijolos A igreja Quase Tudo Lá Cinco Seis Carro Carriando Tijolo Puxava Doze E aí Por dia De tijolo É Agora Mas Mas Que tijolo Era esse Tijolinho 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 Pequeno É Tijolinho É Fabricado Lá mesmo É Depois Que mudou O tijolo E esse tijolo Esse trem Perdeu Dois Material Não aproveitou Nada Não aproveitou Nada Mas As casas Elas foram Mudadas Ainda Ela mudou Você quer ver Mudou Mudou Primeiro Mudou A casa Do 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 Heitor Resende Que era a loja Que era a casa Do Zecatito Foi o Heitor Resende Que desmanchou Ela lá Antes Era do Procol Fonte Boa Procol Vendeu Ela Era a loja Era a boa loja Aí o Procol Vendeu Ela E o Heitor Comprou E pôs a loja Lá O que tinha Nessa loja É tecido Ferragem Chapéu Calçado Capa De ideal Era 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 Fazenda Tinha Material de costura Tinha Tinha Tudo Armarinho É Mas naquela época Não tem o que eles mais vendiam Era inchada E foi Ferramenta Carpiteiro Chapéu 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 Lebre Chapéu 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 Souza Machado Todo mundo Andava Chapéu Souza Machado Souza Machado Souza Machado Por lebre Pois é Mas então O do a loja Do Heitor Foi a primeira Foi a primeira Primeiro Quando começou O Gordura Veio um tal Viana Como é que ia chamar Viana 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 É lá de Doordaiá É o tal Viana Era Otaviano 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 É daqui a pouco De Doordaiá É uma família Importante de Doordaiá Ele pôs uma loja Ali perto Naquela cidade Que foi pro ladinho Da Boa Vista Pôs um barracão Lá e pôs um material Lá Lá Vem todos os material Já tinha duas lojas Aí todos os material De construção Muita coisa Depois eu fiz aquela Casa que era Do lado da Ceaba Ali na esquina Que foi desmanchada Há pouco tempo E o senhor Carriando É Eu ajudando Aí eu Mudamos gordura Também Fizemos nossa casa Mudando pra lá E eu trabalhei De servente pedreiro Naquela casa Do Mar Ferreira Ali em 1940 O povo não chorou Com essa mudança Não? Ah tá doido E foi praga Rogar praga Só Aí tinha dado Aurora Fonte Boa Aurora do Tico Fonte Boa Ela ainda foi Ela não mudou Pra gordura não Ela não quis De lá Foi pra matutina Mas rogou praga Tudo Mas a maioria Achou bom Não Muita gente achou O Tibeto Foi um que Ficou lá Até morrer Não mudou de lá E a Dona Aurora Ficou também Depois Quando acabou Os perobas Ficou por O Tibeto O Tibeto O Tibeto O Tibeto A Dona Aurora E as Afonso Oliveira E o povo Gustavo Lopes Ficaram lá Pro resto Mas depois Acabou Aí foi acostumando Devagarinho Com a Dona Aurora E o Gordura Teve uma vida Movimentada O Gordura Teve uma época Teve uma época De 1950 1945 1960 Foi um movimento Violento Só tinha muito café Muita lavoura de café Então eu tinha De fim de semana Ali Você contava 520 cavaleiros Tudo mais E aí Os transportes De café É tudo Um carro de boi Chegava Ali Naquele Beco do Gabriela Ali Passava A poeira nem Não baixava Mas 15 a 20 Cavaleiros É pouco Não Tinha jeito Mais Ali ficava A cerca de arema Ali Até lá na esquina Tudo Cavaleiro Cavaleiro É como se fossem Os carros Estacionados hoje Que é a fila enorme De cavaleiro Eu quando trabalhei Com o Vicente Mascato Lá de 1939 A 43 Era de sábado E domingo Nós tínhamos Prazer de comer Era um movimento Vendendo direto É Vendendo direto Demais um movimento A Cordura tinha fama Assim de povo bravo Que matava Não De fato a Cordura Houve uma época Que morreu muita gente Lá matada Sabe Morreu Primeiro que morreu Foi o Ligado Pedreiro Que veio de Doura Com esse Viana O Viana mudou De Cordura por isso O Viana trouxe ele Trouxe o Riquim Trouxe o Tia Fredo Tato Tia Fredo Vé Que ia tomar conta dele Então o Viana Achou ruim Mudou Mataram meu Pedreiro E foi embora E o Pedreiro Tava também Pusar Pereira Fazendo em casa Então o Pado Osmar O Antenor Pereira E o Quequei Mataram o Crioulo Mataram à toa E aí montou um azar No Gordura Não foi falado nenhum Lá morreu Lá morreu Morreu um baiano Um baiano lá Que foi um outro Que matou A Porretada Também Morreu gente Demais Lá Aí ficou com uma Foma ruim E o Esperoba Eu só me lembro De dois Que morreram lá Morreu um Tadico Do Martim Que foi O Tadio Do Ernesto Deu nele um tiro De garruxa Matou ele E o E o O Dimas O Dimas O Pedrinho Dimas Foi morto Na venda Do Carlito Na venda Na venda do O Carlito Foi atirado No Sebastião Matias Matou ele E o E o Cristiano Matou ele Só três Três Mas no Gordura Passa de dez O Dimas Foi mulher de dez É Muito bem Agora O senhor Num certo momento Por causa da família Veio pra São Gotardo É Não mas aí Aí Foi em Na época de 1945 Tinha o DNPS De lá no Gordura Foi uma Aí o compadre Um dia já estava Funcionando Chefe político Na zona Foi uma época Política feia Porque o Tiro Pordino Acompanhou o Bundinho Major Pordino Divirgiu com Augusto Vetti E o Tiro Augusto Acho ruim demais Mas então Foi uma campanha dura Só 1945 Foi a primeira eleição Que teve Foi Tinha mil e tantos Eleitor O Gordura Mil e tantos Mil e tantos Eleitor Foi Foi uma votação Violenta Aí O PSD Ganhou O PSD Ganhou Ganhou da UDN Elegeu O Aquele Eurico Casparduta Presidente da República E a UDN Ganhou Para o governo do Estado Ganhou com o Milton Campos Em 1946 Ganhou Aí Ficou 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 dividido O Tiro Pordino O Tiro Pordino Tinha perdido Para a presença O Tiro Pordino Pôr o Milton Campos Mundim A primeira eleição O Altino Era contra o Mundim Depois da segunda O Altino Já votou contra o Mundim E aí Já virou o DEN Já virou o Mundim Mas foi uma luta feia Aí depois Quando foi Em 1945 Depois veio a eleição Para o governo do Estado Depois Quando foi Em 1976 Foi a eleição Que o Zé Moreira Disputou Eles falam que tinha O voto de Cabresto Tinha mesmo? Ah, tinha Até hoje tem Tem Até hoje tem Olha, como é que funcionava Naquela época Era o seguinte A votação Eu votava para o presidente Da República Governo do Estado Senador Deputado Federal Estadual Até para o juiz de paz Era um bloco De seda E aquilo era fácil De tomar Se ele chegar A conversa Com o juiz A conversa Já tem seda Deixa eu ver Pegava o dedo Trocava a seda Isso assim na fila É Aquilo assim Que ela assinava O nome Põe lá na urna Tinha muita gente Que não sabia nem ler Ah, a maioria Não sabia não 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 70% Não sabia ler Não Então Eu chegava lá Só socava Na urna Mas pronto Eu votava Quem que era O poderoso Do lado do PSB Lá nessa época Era o Augusto Vete Era o Augusto Vete E ele mandava O padre Zé Moreira Morreu e iam Da eleição Zé Pereira Também era Zé Pereira Zé Pereira Também com o pai O tio Augusto Zé Pereira É O tio Padre Zé Moreira Morreu em 35 Em 38 Foi na eleição Do Getúlio Vargas Né É Exatamente Aí quando foi Aí depois Depois do Milton Campo Teve Teve Já a segunda A segunda votação Nas perdeu Mas o DEN perdeu Aí já foi O que que era o chefão Da O DEN lá O chefão da O DEN Era o O chefão da O DEN Era o Mundinho O Altinho Ferreira O Altinho Ferreira É Só E o Tiro Pordino Tiro Pordino Major 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 Esse que era o chefe Da O DEN Mas Pois é Pois é Pois é Agora em São Gotardo O DEN ganhou em 46 E ganhou em 50 Né Duas É Ganhou duas vezes Com o Erival Ladeira O Oscar Prados Né É Depois o Tim Depois o Tim Prados Aí é o seguinte Aí depois Foi o rival O Tim Do Oscar O Tim Do Oscar Fez uma licitação Muito ruim Eles não tinham condição De eleger Outra coisa Aí fizeram um acordo Com o Ciro Franco Fizeram um acordo Votaram Para o Ciro Franco Um candidato único Viu O Ciro do PSD É O Ciro do PSD Aí o Ciro ganhou também O Ciro Não precisava daquilo Não gostava de política Não fez o serviço Eu acho o seguinte Aqui em São Gotardo Foi um desastre Foi o seguinte Os filhos mesmo De São Gotardo Que fizeram alguma coisa Para São Gotardo Foi só o Zé Luiz Borges E o Zé Moreira Então agora Vamos botar o senhor Já em São Gotardo O senhor mudou para São Gotardo Vem com a família Né É Mas continuou Tendo fazenda lá Né Toda vida Só que o senhor Entrou na política O senhor virou vereador Como é que foi isso É um dia Um dia Sempre Quando foi O Zé Luiz Borges Foi Ele era O Zé Luiz Borges Também foi Foi candidato único Foi um 72 É Foi 73 A 76 Mas aí A estrada do Godura Acabou Mas acabou Mas não tinha jeito de sair Eu fui lá Falei Zé Luiz Não Soltou Meu mandato Está vencendo Eu não vou Eu não posso mexer Mas não Não tem dinheiro Não tem nada É Então Eu fui Falei com o Zé Moreira Aí Ele apresentou o Zé Moreira Para o prefeito Eu fui falar Pois eu vou candidatar Vereador Para o mais Estado do Godura E candidatei Vereador Em 76 E fui eleito E o Zé Moreira Me deu o maior apoio Do mundo Mas aí Nós fizemos O Zé Moreira Eu fui um dos melhores Prefeitos Que eu acho Até hoje Que sou votado A não ser Esses por último Foi o Zé Moreira O Zé Moreira Fez Você quer ver O Zé Moreira Fez 20 Quando nós Demos a estrada Para a via Primeiro Nós fazemos a estrada Para o Indaiá Para fazer a ponte Porque nós votamos Para o prefeito Aqui Para o Zé Moreira E os dois Candidatos Nós elegemos Para deputado Estadual e Federal Fomos todos eleitos Nós tínhamos a sorte O Zé Santana De Vasconcelos Foi eleito Deputado Estadual E Foi eleito O Presidente da Câmara Presidente da Assembleia Legislativa E o Carlos Eloy Foi para a Secretaria de Obras Aí nós ficamos Agora estão feitos O Carlos Eloy Prometeu Se eu ganhar aqui Eu vou dar essa ponte A vocês Lá É uma ponte Atravessando Do Indaiá São Gotardo Para Do Indaiá Dois Indaiá Se eu ganhar E o Zé Santana Se eu for eleito também Eu vou dar luz Vou dar iluminação Pública aqui Para o senhor Gotardo Vou arrumar Um festão É Eu sei porque Diz que O senhor deu uma vaca Ou Altinho deu uma vaca O João Garcia Deu outra O povo O churrasco O povo Do quarto Tudo prometeu Mas ninguém Deu nada Mas aí Fizemos uma festa boa Foi Foi onde? Foi na ponte? Não Nós fizemos uma lá na ponte E outra no Gordura Duas festas É Duas festas Mas aí O Zé Moreira fez O Zé Carlos Fez a ponte O Zé Santana Pôs a luz lá E o Zé Moreira Dominou todos os distritos São Gotardo Você vê que Isso foi uma grande Uma grande Uma grande Administração Né E fez Foi Colocou Posto Saúde Posto Saúde E iluminação E água Nos distritos Quase tudo também O Zé Moreira Arrumou E fez ponte Escolga aqui Da confusão Aqui Pôs cinco pontes Nele Esse corguinho Do arroz Aqui Fez várias pontes Aí Fez aquela Que atravessa Por pagar Aí Foi o Zé Moreira Que fez A ponte Caríssima Que a ponte Ficou cara Viu Que não tinha ponte Muzan Não tinha ponte Ali Fez a ponte Para atravessar Para lá E E Calçou A cidade Foi a primeira E asfaltou São Gotardo Para o Fosso A Boreira Foi o que asfaltou O Zé Luiz O Zé Luiz Também foi Fez uma Indistração Porque o Zé Luiz Na época Do Zé Luiz Foi prefeito Aqui Toda manchete Jornal Tinha uma Divulgação De São Gotardo Foi Foi o prefeito Que mais divulgou A cidade De São Gotardo Foi o Zé Luiz Foi na época Dos japoneses Foi Não ele Mas o doutor César Que disseram Essa turma De japonês Para cá E o Zé Luiz E o senhor Eu já fui vereador Já gostava Da política Já Eu votei De 45 Nunca mais Votei Vota no Gordura Toda vida Vota lá Minha vota no Gordura Mas então O Zé Luiz Também foi um grande Prefeito Só porque Olha ele Asfaltou São Gotardo Na Guarda Foi o que fez Olha ele O Zé Luiz Conseguiu trazer Dois governadores De estado aqui Trouxe o Rondon Pacheco E o Aureliano Chave E o Trouxe o presidente Da república Foi o Ernesto Geiser Desceu aí E o ministro da agricultura Não saia De sua vontade É raro Um mês Que eu não vi aqui O Alice Paulinelli E aí Foi Foi uma evolução Muito grande Onde Esse povo Boia Fria Tem muito emprego Hoje Agradece O Zé Luiz Pois é Mas agora Vamos voltar Lá para o Gordura Acabou também Com gordura Porque trouxe Toda a vida econômica Do município Para cá Não A gordura acabou Porque as lavouras Morreram Tudo As lavouras Desapareceu Apareceu O tal De ferrugem A broca O bicho mineiro Que se fala Nas lavouras Matou as lavouras As lavouras Naquela época Não tinha Nada para combater Essas brocas Não tinha Esteticida Ninguém usava Isso Era só inchada Só capinava Mas Não tinha adubo Não adubava lavoura Nem nada As lavouras Que se fala Do mito barroco Lá na Londrina Depois O mito barroco É do bolo O mito barroco Chegou Muito café Lá Mas depois A lavoura Essa lavoura nova Mesma lavoura Que era identizada Com veneno Para combater Praga Não existiu Não A lavoura Dava uma Para coletar O mito barroco Chegou Três mil sacos De café Lá na Londrina Também foi Alguma coisa Que fez Lá foi Para a terra E o povo Fui doutor Para a cidade Também Com a vinda Dos japoneses Aqui O povo Deslocou tudo De lá Para pegar Esse serviço Aqui Porque aqui Tem serviço E lá Não tinha Como é que era Quando o senhor Era menino A relação Assim Do patrão Com o empregado Tem muita diferença Para hoje Era muito diferente Era muito grande Eu por exemplo Quando eu comprei Aquela fazenda Da gordura Eu cheguei A arar Fazenda toda E plantar roça Meieiro Ficava com a gente Doido Para plantar roça Tinha muito Meieiro Tinha Tudo Você arava Dava o chão Bruto Arado E a semente As plantavam Tudo E capinava Dava Três capinas E dava Colher Quebrava o milho Dava o milho No monte De partir Com a gente Fazava Um arqueiro De rosa Dava Dez Doze Cavos Seis mil E seis Dele Era assim Não Não gastava Adugo Nada Não Tinha nada Nunca A terra Boa Mas mesmo assim Ultimamente Não estava Danada Não As terras Também Doe Senhor Quer dizer Que então O meieiro Era totalmente Independente Era Meioiro Tocava A roça Tudo E aí Eu fazia O seguinte Quando eu Vigilá Eu tinha Quatro Empregados Que moravam Na fazenda Então é o seguinte Eu fazia as marcas Na segunda-feira Que eu virava Antônio Gama Terça Com Pajuca Quatro Seba Seba O Seba O O Seba O Seba Gastava O Antônio Gama A roça maior Era do Com Pajuca Do Antônio Gama O Pajuca Plantava um arqueiro Naquele mil De roça O Antônio Gama Plantava um arqueiro E partia Capinava tudo Partia E dava Eu puxava Também Eu tinha atrás De carro Puxava o mil Para isso Também Não pagava nada O carro Puxava Cada um Puxava o seu mil Eu tinha Um forturão doido Só Todo mundo Tinha pouco Guardava capado Tinha tudo Tinha muita galinha Era uma fartura Que era Ninguém passava fome Não Passava não Fome Não 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 Lá Era um forturão doido E eu também Nunca vendia um litro de leite Para camarada Eles Buscavam no curral Lá de graça Todo dia Buscavam De graça Nunca vendia O leite não tinha preço Não Não vendia para ninguém Não Leite Desnatava Desnatava Vendia o creme O leite Ficava logo O leite desnatado Ficava para a gente Tratar de porco Por isso é que Todo mundo tinha muito capado Era capado Era muito bom E esse trem Piorou demais O empregado Hoje Ganha caro demais Ninguém aguenta Para pagar Não tem jeito Tanto que Roça Se plantar roça Se for capina Não dá Não dá para pagar O serviço Não dá não Agora esse creme Que tirava do leite Para onde Que ele era vendido Vendia que tinha Aqui tinha duas fábricas De manteiga Tinha Soares Nogueira Depois tinha Santa Maltide Vendia o leite E depois Aqui tinha O João Flávio Tinha a fábrica De manteiga E depois ali O sítio ali Era do Tinha uma sociedade Ali do Doutor Jaci Zico Flávio Esse povo Do João Flávio Tinha a fábrica ali Da manteiga Soares Nogueira Era de quem? Soares Nogueira Era de Dornayá E Santa Maltide Era de Belo Vale Da Ciro Chico Tão Vata Que era o representante Então era gente de fora Mas aqui local Também tinha Do Zico Flávio? A Santa Maltide Soares Nogueira Levava para Levava para lá Para Santa Maltide Para fazer Manteiga lá E o Zico Flávio E o doutor Jaci E a Santa Maltide Fazia aqui Sobretardo Dava emprego Para muita gente? Não tinha muita gente não Era pouca gente O povo A maior parte Trabalhava Era na zona rural mesmo Era na zona rural Era Cabiná Colher Não Lá no Gordura Se precisasse De 70 70, 80 piões Você arranjava assim Na hora 70, 80? Lá tinha o companheiro Claro Que tinha uma turma Tinha o João Cortador Tinha outra Tinha o Neuco Element Tinha outra E tinha o Zé Roberto Esses quatro Eles eram aqui Levar Fala Zé Roberto Preciso de uns piões Você leva pra mim O João Arruda Tinha a fazenda Lá no Bento Coramó Vinha cá O João Cortador Sempre aqui Limpava a fazenda Pra ele Fazia que gastava 250 300 piões Eles iam pra lá Ficava lá 15, 20 dias Com a turma Limpava a fazenda Toda 250 É O senhor Chegou a conhecer A Barra do Fuchal O trem de ferro Chegou a levar A coisa pra lá Pra ver Eu viajava Eu viajei muito Né Luiz Como é que o senhor Ia pra lá? Eu ia ser pra cavalo Pra cavalo? Depois Porque antes Antes o seguinte Quando eu trabalhei Com o Vicente Mascate O Vicente Mascate Comprava em Belo Horizonte E manda Despachava Pra Dorinda A reconsignada A Orlando Pinto Fiuza Esse Orlando A mercadoria Chegava lá Ele tirava Da estação de ferro E põe No armazém dele Então a gente ia de carro De boa E lá buscar Aí eu fui Quando o Vicente Me passou a loja Pra me tomar conta Que eu fui Pra tomar conta Da lavoura E eu assumi A gerença Da lavoura Da loja Aí ele me levou Em Belo Horizonte Primeira vez Que eu fui em Belo Horizonte Fui com ele Em Belo Horizonte Ele me apresentou Pra casa lá E eu fui Comecei a comprar Quando foi Uma das vezes Que eu fui A primeira vez Que eu fui comprar Eu fui lá Lá tinha um viajante Que tinha sido viajante Do meu avô Germaninho Tá lá Acho que tudo tem idade Só E eu contei Que a neta Do capitão Germano Ele falou Mas vai vender Até a loja Pra esse rapaz Que ele paga tudo Mas aí eu comprei Eu fui numa quinta-feira E fiz as compras Comprei 32 Com de réis De mercadoria E fui lá Na rua Iapoque Era onde ficavam Os caminhões de tiros Levar a capada Ficar esperando Carreto lá Cheguei Tava o cachapa Lá Falei o cachapa Você vai fazer o que Ah eu estou esperando Carreta aqui Falei não Então vou tirar a carreta Só Dá pra onde Dá pra gordura Aí já fui lá Pra loja E pusei uma mercadoria No caminhão Na sexta-feira Sábado Eu estava com a mercadoria Lá na loja O Vicente Quando o Vicente Vem da roça Sábado de noite A loja estava Cheia de fardo E eu marcando Aqui derrumando Falei Você está doido Você comprou Tem demais Não Tem festa Esse é difícil Chega aqui Não tem tempo Para vender Para isso Não Loja tem que vender Se não contar Então fecha isso Aí Mas comprava Só Era 30, 60, 90 Até 120 Dias de prazo Aí Vinha aquele monte De promissora E duplicado Oficentemente Assinou tudo Mas hoje Não passamos A perda de nada Só Porque vendia Lá não Vendia muito Porque não tinha mercadoria Aí ele falou Você sabe Que você foi Uma inteligência Eu não Os tradutores Mercadoria Ficava lá 15, 20 dias Na estrada E nós Esperando vendas Só Aí toda Que eu ia Só ia na quinta-feira Sábado Mercadoria Estava lá na loja Combrava tudo Em Belo Horizonte Combrava tudo Em Belo Horizonte Era uma época Boa Nossa Era um movimento Gostoso demais Aí quer dizer Que o mestre Do senhor No comércio Foi o Vicente Mascate Foi o Vicente Mascate Eu dei muita obrigação Ao Vicente Ele me ensinou A trabalhar No barcão Bom patrão Graças a Deus Foi bom gente Gente boa demais Até doente Só até Preciso ir lá em Uberaba Ver ele Até lá em Uberaba Ver ele Pois é Mas E as festas Qual que era A melhor festa Que tinha no Gordura No Gordura No Gordura Tinha Aí Já tinha mudado De padre Era um padre Mais moderno Eles iam Todo mês Tinha De padre Até de 15 em 15 dias Quando o Padre Cirilo Assumiu a paróquia Lá O Padre Cirilo Ia de 15 em 15 dias O Padre Cirilo Era muito bravo Não É O Padre Cirilo Era bom Ele era assim Festeiro Alegre Como é que era Não Ele era muito bom Mas eu queria ir no altar Lá na Da Bista E metia a rir Para nós Porque o nosso sistema Era o seguinte Levava Levava A gamela De Pião Tinha 10 12 Pião Lá na roça Você punha na gamela Aqui Enchia a gamela E punha os gafos Em roda E levava Lá Ele ia falar Que nessa Talvez Ele fez cachorro Ah Isso é desaforo Cachorro Comia agora Estou reunido lá Tem que levar os pratos Separados Ele ia incomodar Com tudo Então comia tudo Numa gamela É Uma gamela Xinha De Bancaduí De coisa E ia sentar Em roda Assim Que ela ia Comia Comia Com força Comida gorda Muita Muita Bastura Ele ia incomodar O Padre Cirilo Implicou E Padre Cirilo Danado Uma vez Como eu vou fazer O cemitério Eu vou fazer O cemitério Lá Todo fazendeiro Tem que dar Dois dias de carreto Aí Olha como Você tem Aí tem que fazer Você vai dar Dois dias Todos os dias de meia Dá dois Os dias de meia Dá o seu queijo O seu gostinho E nós Tinha que ir E falou Domingo Domingo Ela não tem tempo Eu estou apertado Demais Estou fazendo com as cohetas Não posso Não 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 sei Não sei Não A hora que você chegar Lá tem um Boi de Guimor Se eu quero ver Quer ver Você ganhar Para você Também Não tem Você morre Um boi seu E o que aconteceu Só O Domingo Não foi Não Nós todos Fomos Fizemos carreto Pro chão Madeira Quando eu fui buscar Os boi Foi um boi morto Lá Placa do parceiro Mas o maior boi Que eu tinha Melhor boi Morreu Aí o padre Com jarrada Que é parceiro Aí ele mandou Carreta Ou não Não mandou não Ele morreu o boi Né Acabou Aí o padre O padre O padre tinha Muita força Com o povo Falou Todo mundo Não É não Só É parceiro E aconteceu Uma boa Com o padre Parece Uma piada Mas Quando surgiu Aquele negócio Que as mulheres Começou a usar Carça Comprida Sabe Aí é só Usar Carça Comprida Eu falei Ó A mulher Que vem de Carça Aqui Vai Para fora Manhã Tem Vim Sem Carça Aqui Mas Aqui Para Carça Comprida Né Aí As mulheres Ficou Apertadas E Sem Carça Tem jeito É parceiro Mas Contava Que Ele Entrava Cachorro Ele Botava Para Fora Ah Não O parceiro Na época Ele Ficava Na semana Santa Foi Para E O parceiro Todo ano Ele levava Os missionários Lá Os padres Missionários Ficavam Lá Uma semana Confessando O povo E Celebrando Isso Era muito Bom Então Ele Uma semana Na semana Santa Ele Ficou Lá Em casa Eu Estava Casado De Pouco Lá Ali Onde É Do Gabriel Ferreira E Tinha Uma cachorra No Cílio Só No Cílio Era Ele E Juntou Uma cachorra Danada E Eu Tinha O Flor Bela Só Ele Levantou O Cachorro Estava Brigaiado Ele Passou Uma Espingara Ele Meteu Fogo Opa O O O O O O Hoje é Quinta Fira Santa Não É Isso Cachorro Tem que Matar Estudor Deitou Fogo Matou Ele Matou Um cachorro Do João De Mero Uma Vez Matou Um Do Toys Ilegal Só Do Toys Ilegal É Compadeiro Muito Amigo Aí Foi O Toys Ilegal Foi Lá Para Comer O Cachorro Você Matou O Cachorro Você Come Levou Para Ele Falou Com Ele Levou O Cachorro Não Ele Não Tinha Medo Também Não Não O Caso Arcido Zemalico O Senhorzinho Ele Não Gostava Do Senhorzinho Não O Senhorzinho Fazia Casamento No Civil E Pronto E Ele Determinou Aqui É o Seguinte Para Lá no Padre Tem Que Trazer Certidão Primeiro Do Casamento Civil Casando Padre E Leva Casando Civil Então O Senhorzinho Fazia Casamento Lá No Maná Que A Casa Da Casa Do Quero Porta E Ele Estava Lá Na Igreja A Primeira Igreja Foi Atrás Daquela Daquela Casada Foi Do Material Das Perobo O Tio Augusto Fez Uma Casada Mas Muito Muito Rune O Senhorzinho O Meu Casamento Até Foi Nessa Igreja Eu Casei Lá E O Assis E Marinho Que Também Casou Lá Então Quando Estava Na Chegou Para Fora E Foi Oi Estava Fazer Aqui Aí Fora Eu Sou Igual A Seis E Saiu Foi Pegar Lá Se Não Vassinamos Para Ele Tinha O Senhorzinho Ele Não Agravou Garrucho Não Tinha Garrucho Direto Garrucho 380 Baida Batida É Então Ele Enfrentou O Senhorzinho Chamou O Senhorzinho Para O Terreiro Você É Homem Vem C Você Aguenta Alguma Coisa Aí Não Paz Fazer Não Aí O Senhorzinho Saiu Foi Embora Os Dois Destacamentos Lá Era Uma Coisa Fez Tinha Um Destacamento Bravo Tinha Tinha Um Tal Tenente Tinha Tinha Um Tal De Cabo 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 Tinha O Cabo Altivo O Cabo Altivo Deu Um Tiro Na Nuc Com O Senhorzinho Lá E Tinha O Cabo Pai Não Acertou É Tinha Outro Cabo O Cabo Esse Cabo Prendeu O Senhorzinho Prendeu O Quequés da Pereira Prendeu Prendeu Ele Prendeu O Quequés da Pereira E pôs na cadeira Lá Depois Ele foi Receber O salário dele Lá Aqui Soldado E o Quequés Entrou Na Cachaça Lá E Foi Lá E Deu Tiro Lá E Pintou Certo Mas Ele Não Estava Lá Né E Chegou De Tarde E o soldado Contou Ele Fale Mas Você Não Prendeu Ele O delegado Mandou E o delegado Dar o Astinho Eu Fale Lá No Astinho E Prendeu Soldado Botou Soldado Na Cadeia E Aí Ele Desafiou Ele Desafiou Ele Prendeu O Quequés Prendeu O Antônio Sebia Véio E Ele É Sozinho Só Eu Meio Pravo Demais Como É O Nome Dele Padre Era Cabo Eu Vou Lembrar O Nome Dele É O Cabo Altiva Que Deu Um Tio Do Senhor zinho Esse O Cabo Altiva Casou Com A Mulher Simpática Nova Bonitona E O Senhorzinho Começou A Engraçar Com Ela Aí Deu Um Tio Na Nuca Do Senhor zinho Mas Começava Balando Na Nuca É Mesmo Foi A bala Então Entrou no pescoço Dele E Não Deu Com Tirar Não Morreu Com Essa A Cabernadinho Só Cabernadinho Ele É Perigoso Cabernadinho Muito Bom Mas Ele Bebeu Uma Cachaça Tinha Coral Tinha Medão Burro Feito Um Jeg Mas Era Depois O destacamento Acabou Do Borduro Porque Quando Eles Prendiam Lá O Lipran Protegia Muito O Lipran Às vezes Prendiam Os Camarados Lipran Lipran Foi lá Desarmou Ezo Fez Entregar O Revolve Para Trás E Foi Aí O Destacamento Pensia Bando Baixo Foi lá E o Coronel Praxedes Que era o Comandante Do destacamento Bando Baixo Acabou Com o Destacamento Do Gordura Acabou Porque Não O Chefe Político Lá Chefe Político Lá Entrega as armas O Arstino Lipran Entregava as armas Pra trás E Prendia Sortava Eles Às vezes Precisava ficar preso Não sortava Mas nesse tempo O povo andava armado Andava Muito Mas aí Acabou Aí Acabou o Destacamento Foi Quando eu Entrei Para Ser Vereador E Eu Falei Ó Gente Ó E Eu Só Entro Para Ser Vereador Seguinte Se Nós Ganhamos E Eu Quero Criar O Destacamento Aqui Porque Todo Fim De Semana Tinha Uma Ruaça No Todo Fim De Semana Chegava O O Que Aconte Matou Fulano É Brigaiada Aí Então O O Aqui Então Então Fizemos Esse Contrato Aí Quando Nós Ganhamos Eu Fui Lá O José Moreira Tinha Ganhado A Ponte O Casual Estava Fazendo A Ponte Cheguei Lá Não 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 O O Presidente O Presidente Vai Te Cantar Do Que Prometeu Prometeu De Ajudar Lá De Destacamento E O Moreira Levou Comandante Destacamento Lá De Parte Minas Meu soldado Para Que Sem Uma Instalação Boa Tem Que Fazer Uma Casa Bem Arrumadinha Instalação Sanitária Bem Arruita Água Estar Enganada Tudo Arrumadinha Aí Não Deixam Aí Nós Fomos Lá O Casalói Deu Dinheiro Para Fazer A Cadeia Arrumar A cadeia Arrumar A casa O Quartel E a Casa De Residência Foi Duas Casas Nós Fizemos Aí Fizemos A Casa Lá Moreira Nós Levamos O Comandante De Minas Lá Traveu Agora Pode Vim Aí Levou Foi Soavizou Muito Tempo Muita Coisa Passou A Não Ter Conflito Confusão Mais Não Pois É E Agora Vamos Mudar O Assunto Um Pouco E Tinha Muita Mulher Bonita Naquela época Não Tinha Não Tinha Não As Mulheres Feias Não Tinha Não Tinha Mulher Mulher Bonita Mulher Feia Tem Todo Lá Tem Mudou Muito Lá 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 No Gordura Tinha Tinha Um Baiano Freita Juvence Freita Brito Esse Juvence Freita Brito Era Farmacêutico E Ele Tinha Nós Tinha Um Conjunto Lá Ele Era Músico Ele Tocava Saxofono Viu Era Eu O João Novato Nosso Senhorzinho Tocava Violão E eu No Cavaquim E tinha Um Zé Padeiro Zé Ruzinho Tocava Pandeiro Então Nós Tinha Um Conjunto Bom Lá Mas Aí O Freita Muito Safado Só Pegava Trazia As Putas Lá Dos Tiro Enchia Os Rapaziada Para Poder Vender Remédio Para Nossa Senhora Que Confusão Ele fez O Freita Fazia Isso Fazia Intencional É Na época O Freita Foi Tinha Tinha Essa farmácia Lá Doeceu O Doeceu O Joaquim Joaquim É o Kinka Correia Marido Da Dona Cota Baiana Morava No Calfundo Ele fez Uma casa Boa Lá Que é a casa Da esquina Ele foi Ele fez Fez A casa Mudou Para lá Para o Pouso Venho Na escola E ele Foi Para lá E doeceu A filha Dele Uma moça Bonita Doeceu A moça Doeceu E Acabou morrendo Freita Tratando Dela Pelejona Mas não Deu Deu O Pouso Diz Doeceu O Veio Também O Kinka Aí o Soquim Freita Pelejona Atendeu Mas não Deu Conta De Correlão Morreu O Veio E o Kinka Era Cumpadre Do Gabrielim 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 Tinha Fazer Aqui Na Gua Grande E o Gabrielim Foi Lá Escutando Os Baianos Eles Ficiam Meter As Bães Na Cadeia Fazer Matar O Pai E A Filha Desjeito Eles Não Precisavam Nada Esse Charlatão Atrasado O Farmacêut Atrasado E o Feito Descontrou O Feito Perigoso E o Feito Esperou Sair Para Fora Ele Xingou Chamou Para Fora E Desabou Mas Xingou Foi Gabrielim De Tu Cantou E Gabrielim Cavaleiro Mandou Lá Matou Freita Nós Tava Tocando Aí A Mamãe De Nós Morava Em Frente A Farmácia Do Freita Tocando Bateu Na Porta Bateu Na Porta De Duas Foi Assim O O Cavalo E O Cavalo Conhecia Demais O Sujeito Porque O Cavalo Tinha Cilhado Gordura Tajunzinho Dola Um Cavalo Preto E O Cavaleiro Conheceu O Cavaleiro Viu Cavaleiro Tava Com o Boss Antônio O Senhorzinho Tava Com o Boss Antônio O Nércio Zé Pereira E O Geraldo Marra Que Era O Camarado Freita Dentro Da Farmácia Aí Quando Bateu Na Borda Mamãe Vem Vem Bora Tá Muito Tard Também Eu Fui Só Entrando Quando Comecei Lava Meus Pés Aí O Homem Pegou O Freita Fale Tá Com Gas Interete Aí Eu Vou No Arlí E Volto Agora Mesmo Enquanto Tá Chovendo Vestido De Capa Ele Foi No Arlí Porque Tinha Duas Porteiras Pra Chegar No Gordura Ele Foi Lá Nas Porteiras Abri As Porteiras Pra Ir Embora Depresta E Voltou Quando Chegou Matando A Porta O Freita Abriu A Porta Vó Essa Mela Aqui Você Vai Dar De Duas Em Duas Hora E Isso Assim Mas Falou Assim Rangunóide Tá Tá Deu Três Tiros No Freita Freita Que Eu Pra Lá O O O O Feito E Ele Disparou Pra Tá Pra Lá Pra E O Conheceu O Cavaleiro Aí O Mar Feireiro Que Era Talabido Mané Redondo Não É O Marico Desuína Mas É Marico Desuína Aposta E Era O Marico Mesmo Esse Tem Tem Uma Confusão Feia Depois O Gabrielinho Tinha Dinheiro Veio Um Tenente Pra Fazer O Inquérito Fazer O Processo Aí O Freita E O Gabrielinho Soltou Dinheiro No Tenente Fazer Pra O 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 Não Conhecia E O 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 Mas E Acabou O Conjunto Musical Aí O Freita Mudou Pra Tiros Mudou Pra Tiros Com Pro Lá De Lá Lá Em Tiras Ele Estou Botando Mas O Freitas Não Morreu Não Morreu Não Morreu Não Morreu Ele Foi Pra Tiros Só Ficou Lá Tiros Foi Na Ele Foi Pra Goiás Mudou Pra Goiás O Pinás Mandou Maté Lá Em Goiás Deu Outra Descarga De Lá Ele Tomou Três Descargas De Tiros Não Morreu Quando Eu Fui A Última vez Que Eu Fui Em Brasília Passei Na Farmácia De Lá Lá Em Alexsandre Farmácia Freita Ele Estava Cego Cheguei E Ele Não Era Formado Não Era Farmácia Mas Era Muito Bruto Mesmo Ele Era Perigoso Aí Foi Escuta Aqui Aquele Desgraçado Que Pinás De Vinho Eu Fui Não É Talabão Forte Lá De São Batardo É Pinás Agora Morreu Pinás É Sobrinho É Sobrinho É Sobrinho De Olhem Primo Do Ciro Franco Aí Desse Franco De São Batardo Pois É Mas Então Quer dizer Que Tinha Até Esse Conjunto Musical Lá Tinha Adianta Vocês Tocavam Nas Festas Adianta Nas Fazendas Quando Os Ebueno Sentou A Máxia Lá Nos Campos Em 1940 Nós Fomos Inaugurar Lá Foi Uma Festa 4 De Julho 1940 Até A Liva Até Hoje Fomos Lá Ficamos Três Dias Lá No Se Bueno É Lá Tocava É Tocava E Se Bueno Matou Uma Vaca Não Fez Tão Doida Foi Três Dias De Festa Lá No Quartel É Aí Ficamos Tocava Aquilo E O Povo Dançava Cantar 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 Fazer Veste Lá Farrista Lá Gostava E Ele Gostava Sanfona 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 De O Lá Lá Gostava Tinha Um Conjunto De Que Eu Zé Mas O Bato João Franco O João Franco E Os Sanfones Aqui São Gostados É Ficar Muitos Anfones Tocando Pois é Agora E o Futebol Diz Que o Senhor Até Foi Ah É Nós Tinha um Futebol Muito Bom Lá Tinha Um Soldado Que Era O Nosso Coleiro Era O Zezito Era O Zezito Era O Fico E O Lipran Tinha O Piduca O Chico Polino E O Chico Polino E O Com Bados Mar O Toro Meroveu E Tinha A Linha A Linha A Era Eu O João De Melo O Hélio Batista O Chico O Chico O Luiz Rosa Luiz Rosa E E O João De Melo Na Ponta Esquerda E Eu Na Ponta Direita É Eu Era Ponta Direita O Chico Polino Era Meio De Campo Jogava Contra Quem Nós Jogávamos Até Contra Dordaiá Estrela Bado Fuchal São Gotardo Aqui Jogava Matutino Jogava Jogava Com Esparta Jogou Com Esparta Não Antes Não Era Esparta Não Tinha Esparta Não Tinha Não Agora Enfrentamos Zacarinha Uma vez Ganhava Ganhamos Nós Jogamos Na Estrela No Quartel São João Quartel São João Foi Uma Boa Lá Tinha Um Tal De To Salvino Muito Bo Foi Lá Contratar O Jogo Nós Jogávamos Quartel São João Ó Nosso Goleiro Se Passar Andorinha Pé Dele Pega Andorinha Nada Passa Nuno Chegava Quando Começou O jogo Chico Polino Mandou Uma Bola Lá Do Canto O Galvão Cubriu Furou Um gol Em distância De uma Ponta Na outra Furou 5 a 0 Nilo Aí Desmoralizou O Desmoralizou O Goleiro Geraldinho Geraldinho É um goleiro Bom demais E tinha Tinha Uma boa Os filhos Antônio Diné Era uma defesa Boa Mas era Bruto Demais Lá no Gordura Às vezes Quebraia até A perna Do Zé Vito Lá O Zé Camilinho Deu um coitinho Na canela Deu Passou Para a perna Deu no meio Tinha juiz A pitava Era na barra Do grito Na barra Do grito Nós jogávamos De tirinho Também Dia de domingo É de cedo Até de escurecer Mas aí é peladinha Lá no meio do povo Onde a igreja Tinha um campo Os campos Era ali Na praça Era grande O campo Cremadinho Vinha jogar Em São Gotardo Também? Jogamos Em São Gotardo Onde que é que jogava Em São Gotardo? Em São Gotardo O campo O campo de aviação É Tinha o campo de aviação E tinha Aqueles aí Foi o Zé Luiz Bor Que fez Mas aí já não é do seu tempo Mãe, né? Não Aí foi antes É Mas eu quero saber Ali no campo de aviação Que é o Cargueiro Ali no alto do bairro É ali Não jogava ali? Jogava ali também O senhor chegou a jogar ali? Não Ali eu nunca joguei não Nós jogamos muito Foi matutina Qual foi o melhor Jogador de gordura Aí Do ponto de vista do senhor? O melhor Jogador de gordura Era O meu gosto Era o Hélio O Lio Fio e o Crocabinho O Fio e o Molipo É bom Bom defesa O Hélio O Chico Rosa E o Chico Paulino O Luiz Rosa e o Chico Paulino E o Chico Paulino E aí tem um tal A Laor Ah, é O Laor O Laor já foi depois Muito depois É Fiz um tenor Naquela época ele era menino Mas o Laor já mesmo O Laor jogou Jogou até no No Abaité, né? Ele foi jogador do Abaité Muitos anos É Lá que casou A moeda é lá de Abaité Você era filho do Antenor? Hein? Fim do Antenor 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 Era ele Era o Laor Ali no Gurdum Tinha um timezinho Bão só Depois desse nosso Tinha um melhor que o nosso Tinha o Tarciso Tinha o Laor Tinha o Arnaldo Tinha os dois titãs de Legaro Dois rapazes Bão de bola O Oripe e o Teco E Tinha E tinha o João de Melo O Lazo de Melo Também jogava Mas O Hélio era bom demais O Hélio O Hélio E nós tínhamos O Hélio era goleiro? Hein? O Hélio era goleiro? O Hélio era goleiro? Não O Hélio era O Hélio era meio de campo Meio de campo Nosso goleiro depois ficou sendo peduca Quando era essa turma aí Nós tínhamos um soldado O Hélio era peduca Aí fizeram a igreja e acabou o campo ali Acabou né? É Mas hoje o senhor ainda vai dando gordura? Como é que é? Só sente? Ah eu gosto demais de lá Só É Só não perde as festas do gordurense ausente? Não Esse ano eu vou na festa não Todo ano tem né? Tem Mas eu Eu gosto demais de gordura O senhor gosta de lá? Vou Nem que seja pra dar uma volta Se for a volta eu vou lá É Acho bom demais Gosto demais de gordura mesmo Aí você sabe A gente foi obrigado a mudar né? É Pois é Mas eu se estivesse na gordura hoje Eu tava passando dificuldade demais É Tinha que sair mesmo Tinha que sair Eu vou te contar O ramo de negócio que eu toque Se eu fosse tocar aqui O ramo de negócio lá Eu ia passar fome aqui É É Doido Não dá pra ganhar dinheiro Não 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 Porque lá Lá eu tinha de tudo Eu tinha café Eu tinha engenho Fazer rapadura Pelejar de todo jeito Só que não sobrava nada Me desfeita Fazia fartura de conforto Tinha Tinha Eu todavia tinha muito conforto Muita fartura Mas conforto não tinha não Depois que pusei uma luz lá Melhorou né? Pusei uma luz Aí melhorou demais lá Porque aí Tinha televisão Tinha Um chuveiro Elétrico Tinha tudo Melhorou mais Mas Mas eu tinha lavourinho de café Coia café Coia até arroz lá Feijão Coia de tudo Eu só comprava o sal E açúcar É Tinha gordura também Tinha capato Matava capato direto Tinha manjocal Fazia muita farinha Fazia polvilho Farturão doido Que tinha lá Tinha Tinha conforto Mas tinha fartura Meu pai ia fazer biscoito Toda semana Eu fiz até um forno Naqueles grandes Sabes de pedra E assava naquele forno Agora me diga aqui E roupa? Como é que era roupa Quando você era menino? Porque não tinha roupa feita O povo fazia as roupas Aquilo compravam os cortes de roupa Mandava costureira fazer Tinha muita costureira Tinha Depois que o Edson aprendeu A profissão de alfa e arte O Edson fazia Fazia catérena pra nós lá De roupa Palitó De tudo Vai ficar direto na máquina O primeiro palitó Que eu vesti Foi o Edson que fez É Ficou bem feito? É Ele era capuchoso Ele era velho Aprendeu com a Tchonkoto aqui Tchonkoto foi Tchonkoto foi Ele era bom Desapareceu tudo Essas costureiras De alfaiate A Marinha no Gordura E a Marinha comprou Uma máquina de pé Do tal Arthur Palhares A prestação Daí ela ganhava Só cem reais por mês Se o Edson não vai para lá Ele perdeu a máquina Aí o Edson Terminou o curso aqui Aprendeu a profissão Foi para a Gordura Chegou lá na Gordura Pagou as prestações Atrasadas A gente estava Para levar a máquina Já sabe Foi essa que pagou Pegava E mais de um Cão de réia De prestação Nossa Aí Ele fazia muita roupa Só servendo Até fazia uns térmica Mas ainda tinha aqueles Teares ainda É O Teare Ainda tinha Não Para tirar o algodão Tirar o fio Lá na Gordura Nunca teve isso não Nunca teve isso não Aqui Aqui Aí deixa eu fazer Lá A gente plantia Panteia uns algodão Ela mandou fazer Mandou fazer Feiar as pelotas E mandava aqui Para tecer Aqui ó Aqui tinha um Que fez até assim As cobertas de retalho Que fala né Fazia as cobertas de retalho Lá na Esperoba Tinha Na Esperoba Tinha o tia lá Da Maria José Ela fazia roupa Corte de cachos Fazia camisa Tudo Lençola Coberta Tudo Tudo De rodão Comprava lã Fazia conversa De lã Algum caso Bem bom Que o senhor deve ter Na memória Não Aí que eu Gostaria de falar É sobre São Botado É o seguinte Eu acho o seguinte Os prefeitos Fiz de São Botado Aqui Relativamente Menos fizeram Fizerem quase nada Um prefeito Que foi bom Que só Fiz de São Botado Que fosse Moreira O Zé Luiz Os prefeitos bons Que fez muita coisa Para São Botado Foi o Erotito Batista Foi um grande prefeito O Erotito Batista Revolucionou São Botado Ele fez essa avenida Deu uma vida Dois anos na cidade Fez um luteamento Lá em cima Um dos primeiros luteamentos Que foi o Erotito Batista Depois o Moreira O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé Caetano Foi muito ruim prefeito O Zé Caetano Tinha dois casos Do Dr. Arival Foi prefeito Três mandatos Não fez relativamente nada Agora Os prefeitos Que fez as coisas aqui E os prefeitos de fora Eu era o Tito Batista O Zé Caetano O Paulo Eijo Fez muita coisa E as obras Pesadas Grandes Foi feitas Pelo Paulo Eijo E eu só votei No Paulo Eijo Uma vez Porque quando ele entrou E o Zé Moreira Apresentou O Zé Luiz Borges E eu tinha que apoiar O candidato Zé Moreira O Zé Moreira Me deu a maior apoio Lá em Gordura Nós fizemos tudo Só eu Ali naquela fazenda Do Cabriá Ferreira Ali Nem cavaleiro Não estava bastando Ali O toleiro Nós vim pegar O ônibus Cá na lagoa Não tinha estrada Não tinha estrada Não tinha estrada Não chegava Não Aí eu levei O Moreira Me deu as máquinas Só Um trator de esteira Eu levei lá Para minha fazenda E ranquei Cascai no ar Porque nem cascai Não tinha Puxei mais de cem Caminhões de cascai E arrumei As estradas Ficou bom Aí ficou bom Foi sua visor Foi corrida Aí já tinha O ônibus Corria para lá Todo dia Dava assistência Então Aí O Zé Moreira E para mim Foi o melhor Prefeito O Otário teve Até hoje O Zé Moreira Foi muito humilde Só O Zé Moreira Tinha que ter Feito isso Feito no jornal E passado no jornal O que ele fez Nada Saiu caladinho Igual os outros Que faz Faz Um pouquinho Fala que fez muita coisa E o Zé Moreira Fez Ó O Zé Moreira fez Ó E elas faltou Esse São Otário Todinha aqui O Frei Paulino ali É tudo de chão Viu O Frei Paulino Ele deu a reforma No No Esse Esse Afonso Pena aí Ó Ele fez tudo de novo Fez ponte E Só de ter iluminado Os distritos Já foi uma grande cobra Não foi? Agora O povo aqui Deve dar muito obrigado O Zé Luiz Borges Fez Fez Revolução Esse São Otário Foi o Zé Luiz Borges Ele Ele é um prefeito E eu acho que o Zé Luiz Tinha que ter a oportunidade Mais uma vez E quando foi dia 28 Eu fui na madrugina Buscar Um parçapote Que eu tinha comprado Lá no Zingo Beia Tudo de jeito Quando eu cheguei lá Em casa de noite A mãe morava lá Cheguei Na dona ali Mais do que a casinha Aí eu cheguei lá Quando eu cheguei Eu cheguei A casinha fechada Não tinha ninguém lá E a Géssica Minha irmã Estava lá Que ela tinha vindo Para vir no casamento Aí eu cheguei Passando A mamãe tinha arrumado Minha comida Ela estava no pará Já era umas 8 horas da noite Então pela comida Chegou o Orlando e o Edson Falei Você é doido Você é doido Você é doido Não Vou de jeito nenhum Eu cheguei sumido Que é casar Esse jeito não Não Eu vou para a gordura Não Não vai Não vai Aí Um dia estava de acesso De acesso vermelho para lá Que ela ia voltar lá Aí eu fui E o Orlando bravo comigo Mas o Edson O Edson Falei Não E eu vou A Solana está lá para Uberlândia Se ela arranjou essa barriga Eu vou para lá Eu que sou brincado E a Solana Não foi Não Não tem nada Eu nunca puse a mão na Solana Definitivamente Não caso com ela não Aí Ficou aquela confusão Aí o Mundinho Falei Como é que faz Aí o Mundinho Veio o Mundinho Veio o Mundinho Veio com a Geralda Veio tudo E a Solana Não veio não Ficou lá Aí O melhor com o Bambudinho Eu não fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Não fiz isso não Eu sou capaz de fazer uma coisa dessas Só isso é uma sujeira Você fez Isso é uma sujeira Isso é uma sujeira Eu sou grande Só que você sabe Olha eu estou na família A Marinha Agora você vai fazer um trem Desse Mas não devo isso não Não tem nada E o resultado O Mundinho Foi e deu a ideia Falei o seguinte Vou escrever uma carta Para o Soarlin Fala que você adoeceu Leve você para Belo Horizonte Para você tratar da saúde Olha que você voltar Você vai lá em casa Eu falei Não dá certo não Aí Escreveu uma carta Para ele Mandou levar Só Quando foi um dois dias Certo Ele levou E ele pegou de avião Me levou lá Em Buenos Pachos E eu peguei o trem de ferro Ficou em Belo Horizonte Só Aí eu cheguei Mas eu vou te contar Quando passou Tinha vontade De pular Do avião Lá embaixo Aí depois de um tanque Você casou E aí Aí eu fui embora Fiquei em Belo Horizonte Quando passaram E a mãe Eu falei Marinha Você aperta Você é mentira A Solange Não fiz nada A Marinha Foi passada Uns cinco Oito dias A telefone Pode ir embora A Solange Falou que é mentira Eu não queria Que você casasse agora não Falei Ah é né Aí eu voltei Cheguei E eles ficaram me guiando Não vale gordura não Porque ele vai te matar lá Vai te matar Vai nada Vai matar nada Eu vou lá E eu tinha Eu tinha Eu tinha Minha bubila já estava lá Na casa do compadre Alisson Toda minha bubila estava lá Tinha meus criação Estava tudo lá Já Eu fui Peguei Falei com essa Eu vou lá no pasto da maca Vou lá no pasto da maca Peguei uma ego E montei E rapi Para a gordura Cheguei lá na gordura Quando a Marinha Tinha dado Tinha dado varicela Estava doente Eu cheguei O compadre Alisson Falei Não compadre O compadre Alisson Começou a falar Como é que você vai fazer O que é que você Você arrumou Falei Com o compadre Só ali E hoje Só para ver A dona Marinha Que ela está doente Tinha com mais vizinho Mas depois eu voltei Para nós conversar Aí Passado do dia Eu voltei Quando foi Na outra semana Eu voltei lá E falei com a Aida Falei Você vai querer casar comigo ainda? Eu quero Então vamos casar Vamos casar aí Aí eu falei 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 Nós vamos casar Dia 10 de julho Marquei Dia 10 de julho Aí com a menina Falei Minha filha Você tem que casar Com esse rapaz ainda? Aí eu sujei Falei Com a menina Não Não casamos Falei Confusão doida A festa já estava preparada Não É um festão doido Lá vai Ninguém foi lá Pois é Nós acabamos de ter aqui Uma conversa Com o Lázaro Souza Conhecido como Lazico Que é um grande Informante Do doutor Zé Pessoa Que é o nosso historiador E como vimos Ele tem muitos casos Para contar O que nós trouxemos aqui Foi apenas uma amostra Da riqueza Que é Esse repertório Que ele tem E quem sabe Possamos outra vez Continuar a conversa Obrigado Tchau 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 Tchau